E aí vai gente, levanta a poeira sim, com o moleque atuque atômico E aí, e aí, outra vez aqui, outra vez mais aqui Pois é, e o maracato que era domingo sim, que estava na hora E não sabia o que fazer, tampouco o que pensar Gente, era aí, era a hora que o São José estava com você aí Pra pegar pra dizer que a gente havia de viajar pro Alemão Pro Alemão Diz aí gente, gente, era aí pro Alemão E eu, o Zeboiano com vocês aqui na hora Que estava na hora pra dizer que a coisa não havia de parar E o maracato que era domingo Sim, sim, sim E aí, pegar ele, 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 pegar Mas é, foi assim que tudo aqui no seu pôs, numa noite de verão, e eu estava pensando não sei quem. Apareceu na madrugada, no dia de sábado, sim. E a gente estava voando sobre as águas do Monegou, não gente. E agora tem problema na Santa Catarina, não é mesmo? Mas nós estamos nessa fala, o Santo! Sim! E aí, gente! Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, vai! Gente! Pega aí, ó! Pega aí que eu sou, mano, lá no bote! E o estígio do louro, assim! Eu entro tudo sempre! Pira aí, pra brigar! Freixo sempre! Freixo sempre! As que sempre! Ouro, não! Sim! Pra brigar! As que sempre! Vem ver! Olha aí! Pega aí, eu! Pega aí, meuda! Pega aí, meu... Pega aí, meu! Pega aí! Pega aí, meuda! Pega aí, meu... Pega aí, meu senhor, tá louco! do que o espelho da moda, assim, o macadu que não prepara para o judeiro, mas que esse aparelho, gente, que está vendo? Aêêêêê! Sim, o mesmo ganhado, que é o espelho da moda, pra ficar você, pra esquecer, pra esquecer, pra levantar a poeira! Aêêê! Levanta a poeira, sim! Aêêê! Pois é! Todo mundo, todo mundo, todo mundo, e isso aí! Todo mundo levanta a poeira, sim! E esse aparelho da moça, vai dançar o cão, e o cão tem que parar, aêêêê! E esse... Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, que vai dançar, todo mundo, todo mundo, todo mundo, que vai... E aêêêê! Maracadu! Atômico! E eu vou pegar a manga, amanhã de amanhã, vou levar pra você, essa manga, pra você, essa manga pra você, olha essa manga pra você, aêê, não vai entrar nada, vai, vem comigo, vem, 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 vem comigo, vem! Não tá bom, vem! Nãe! Dança, com a mim, com a em, amor, a nós, é, semeja! E aêêê, eu o meu o que soís, a mena de manhã, eu o que soís, a manhã, vô, o que zoas, da malabã, vô, vem, vô, vem, Maracatúr! Show! 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 Carnaval e Marabanos Maracatúr! Sim! Sim! Pois é! Pois é! Sim! O mar serenol quando ela pisou na areia, sim! Pensava na beira do mar e sereia, pois sim! O mar serenol quando ela pisou na areia, sim! Pensava na beira do mar, sim! 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 Show! 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 Opa! 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 Sim! Como ela pisou na areia, sim! Opa! Dizem que peguei o sim! E os filhos te manda cartão de pedra! E não era o momento pra ser pra você! E não era o momento pra ser pra você! E não era o momento pra ser pra você! Sim! Vai comigo, vai! E aí! Vai comigo, vai! E aí! E vem! Vem aqui! Sim! E aí! Eu sou um Zé Paraná exigente, eu sou do Paraná, né? Vem aí, pega aí, pega aí, pega aí, eu, pega aí, eu, pega aí, eu, que eu sou um Zé Paraná, não sei, que eu sei. E o maracaduque era homem? E o maracaduque era homem? E aí! Maracadu! Maracadu! Futebolista e ruga-pagite! Boris Popov! Maracadu! 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 Maracadu!